Olá, muita gente me pergunta quais são as habilidades necessárias para uma pessoa ser intérprete e hoje nós vamos falar sobre isso. Primeiro é essencial que haja o domínio de pelo menos dois idiomas, o seu idioma nativo e um idioma estrangeiro. Também é muito importante que o intérprete tenha uma bagagem cultural e intelectual que se interesse pelas atualidades, por conhecimentos gerais e também existem habilidades que são mais técnicas e é sobre elas que falarei. Vamos começar falando sobre a necessidade de ouvir e falar ao mesmo tempo. O intérprete que faz uma interpretação simultânea, ele precisa desenvolver essa habilidade que não é natural, é de certa forma um problema acústico, mas que com prática você consegue resolver. Uma outra habilidade muito importante é a ter uma escuta ativa. O que isso quer dizer? Muitas vezes você assistir um vídeo ou escuta uma música e consegue entender a letra, mas se alguém te pedisse para traduzir ou interpretar, talvez você tivesse dificuldade, porque essa escuta é uma escuta passiva, só para que você compreenda. O intérprete, ele precisa agir sobre aquele conteúdo que ele está ouvindo e por isso essa escuta precisa ser ativa. Enquanto escuta, o intérprete busca visualizar, digamos assim, o esqueleto do discurso, a estrutura desse discurso, entender quais são as ideias principais, as ideias secundárias, o que são nuances, detalhes. Então, o intérprete, enquanto escuta, ele faz essa análise que nós chamamos de escuta ativa. Uma outra habilidade importante é a da voz. É de conhecer a sua própria voz, saber colocar a voz e também ter conhecimentos de oratória, porque o intérprete, ele se torna autor de um novo discurso no idioma de chegada. Para isso, ele precisa saber o lugar certo para fazer as pausas, onde enfatizar, para conseguir reproduzir o tom do discurso original. Outra habilidade muito importante é a capacidade de fazer uma reformulação. O que é reformulação? É dizer a mesma ideia, só que com outras palavras, que é isso que o intérprete faz. Ele escuta um conteúdo no original e ele precisa trazer aquele conteúdo na língua de chegada, ou seja, com uma nova roupagem, digamos assim. São as mesmas ideias, mas com uma roupa nova. O intérprete tem que dominar todas essas habilidades para conseguir fazer uma interpretação de qualidade. Eu digo isso porque a gente precisa se colocar no lugar do ouvinte. Imagine que você vá a uma conferência, vai passar o dia inteiro de fone escutando uma interpretação. Se a fala desse intérprete tem ruídos em excesso, hesitações demais, pausas em lugares que não faz sentido, ou até mesmo se a voz do intérprete é desagradável, imagine o desconforto cumulativo de passar o dia inteiro ouvindo esse intérprete e interpretando. A gente precisa se concentrar no nosso ouvinte, afinal a tarefa do intérprete é a de comunicar. Assim, a fala do intérprete deve ser bem estruturada e formulada de forma eficiente para que o seu ouvinte receba um conteúdo com um formato correto e claro, com o conteúdo do original. O intérprete trabalha interpretando as mesmas ideias com fidelidade ao que foi dito, só que com novas palavras, num novo código. Para desenvolver essas habilidades, existem técnicas que podem ser aplicadas gradualmente para aprender a fazer isso. E é claro, eu falei a palavra praticadas, porque o intérprete é como um piloto de avião, ele precisa de horas de voo até ter segurança para entrar numa cabine de um evento real. Prática, técnica e claro, disposição para estudar muito vocabulário. Porque a vida de um intérprete é muito dinâmica. Um dia estamos interpretando conferências médicas, outro dia na área de petróleo, outro dia na área de cinema. O intérprete, ele precisa ter tempo e disposição para estudar bastante as áreas em que vai atuar. Se você gostou do nosso vídeo, curta aí, envie para quem você achar que vai gostar do nosso vídeo também. E se você quiser aprender essas habilidades, desenvolver essas habilidades, procure a ITUBI. Nossa informação de contato está na descrição do vídeo. Música 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 Música